Dando continuidade ao nosso estudo sobre os componentes psicológicos formadores da personalidade humana, vamos tratar agora especificamente a respeito dos sentidos e percepções. Tanto os sentidos e percepções dos estímulos externos, a esterocepção, como dos sentidos internos, a interocepção, como percepções do próprio indivíduo, a própria ocepção. Todos esses sentidos e percepções são conhecidos como as janelas e portas da alma. Primeiramente gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico que está em Gênesis capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 7, que diz Quando a mulher viu, olhos, sentido da visão, que a árvore parecia agradável ao paladar, Então, sentido do paladar, era atraente aos olhos, novamente sentido da visão, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, pegou, sentido do tato, comeu, novamente o sentido do paladar, e o deu ao seu marido, que também comeu, paladar também. Os olhos dos dois se abriram, olhos, sentido da visão, e perceberam, entenderam, então, que estavam nus. Bom, desde o início nós temos dito que personalidade é o conjunto complexo de instintos, já estudamos, instintos, pulsões, impulsos, reações fisiológicas, comportamentais, e padrões fixos de ação. Personalidade também abrange as emoções e sentimentos, as quais nós também já estudamos. Abrange os sentidos, que é o que nós estaremos falando agora, a respeito dos sentidos e percepções, e mais para frente abordaremos o intelecto ou cognições, e a vontade, que abrange escolhas, atitudes, motivações, hábitos, ações, reações, e assim por diante. Todos esses são atributos que toda pessoa tem em seu interior, os quais determinam suas características individuais, e que, por sua vez, determinam seu comportamento. Ou seja, personalidade é o que a pessoa é. Comportamento nada mais é do que a manifestação da personalidade do indivíduo. Mais uma vez, vamos voltar ao gráfico dos componentes psicológicos formadores da personalidade humana, onde o homem é representado numa forma de triângulo, pois trata da triunidade humana, corpo, alma e espírito. Anteriormente, nós já abordamos a respeito do humor, primeira parte, tratando dos instintos, impulsos, pulsões, reações fisiológicas, comportamentais, e padrões fixos de ação, todos eles responsáveis pela sobrevivência do indivíduo e perpetuação da espécie. Na disciplina anterior, nós ainda tratamos a respeito do assunto humor, tratando especificamente das emoções e sentimentos, emoções ou emoções primárias, e sentimentos ou emoções secundárias. A finalidade deles é apresentar uma resposta imediata aos estímulos eliciadores ou estímulos ambientais. Então, nós temos em cima, à esquerda, o ambiente sendo aí representado, e ele vai produzir o estímulo ambiental ou estímulo eliciador que vai atuar sobre o indivíduo. Especificamente agora, nessa disciplina, estaremos estudando a respeito dos sentidos e percepções, tanto a esterocepção, como a interocepção e a propriocepção. Observar agora que eles são os responsáveis pela recepção, percepção, e também a resposta aos estímulos eliciadores ou estímulos ambientais. Esses estímulos serão percebidos pelos sentidos, devidamente interpretados pelos sentidos, produzirão uma resposta emocional. Posteriormente, nós estaremos tratando a respeito das cognições e intelectos, processos mentais e esquemas mentais, e por fim estaremos estudando sobre volição ou vontade nos seus vários aspectos, associação, seleção, decisão, motivação, exteriorização da personalidade, liderança, hábitos, vícios, manias, ações, reações, compulsões e assim por diante. Esse gráfico é extremamente importante para ser entendido, porque dele depende todo o sequenciamento do nosso curso. Esse gráfico é bastante complexo, tem vários outros elementos a serem considerados no gráfico, mas nós iremos estudando a evolução do gráfico, de acordo com a evolução dos assuntos que nós estamos tratando. Vamos agora começar o nosso estudo a respeito dos sentidos, destacando o aspecto que eles são conhecidos como janelas ou portas da alma. Cujo objetivo é captar as informações que vêm do meio ambiente. Nós já estudamos anteriormente a respeito dos instintos e dissemos que eles visam essencialmente a manutenção da vida. Depois estudamos a respeito das emoções e sentimentos, destacando que eles visam levar a pessoa a apresentar uma reação em função de estímulos ambientais que, porventura, vêm a receber. Aí vem aquele questionamento, mas como que a pessoa recebe esses estímulos ambientais, como que ela capta o seu ambiente, como que ela entende o seu ambiente, para que possa apresentar alguma reação nos seus humores. Essa captação do ambiente é realizada basicamente através dos sentidos. Então, os sentidos têm quatro funções básicas. A função principal, como nós já dissemos, é receber as informações do meio ambiente. É o que nós estaremos estudando aqui. Ou seja, como o ambiente atua sobre a pessoa. Mas, os sentidos também permitem à pessoa interagir com o ambiente e se comunicar com outras pessoas. Ou seja, eles não servem só para receberem informações. Servem também para transmitir informações através da linguagem, das expressões faciais, em especial dos olhos, da linguagem corporal e assim por diante. Além do meio ambiente, os sentidos também servem para receber informações do próprio interior do indivíduo, ou seja, do seu próprio organismo. E, em quarto lugar, eles servem para captar a própria condição da pessoa em relação às condições ambientais, ou seja, a própria ocepção. Isso está diretamente relacionado em receber informações do ambiente. Já abordaremos isso logo a seguir. Lembrem-se, já falamos várias vezes, que os primeiros filósofos gregos, mesmo antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, eles estavam preocupados em entender como que a mente, como que a alma, capta informações do meio ambiente. E eles entenderam que isso era feito através de cinco sentidos, e deram a esses cinco sentidos o nome de janelas ou portas de entrada da alma. Quando falamos em sentidos, é importante destacar que em toda a superfície do corpo, tanto externa como interna, há algum órgão do sentido do tato. Por exemplo, a pele é responsável por captar informações externamente que chegam a nós. Internamente existem as mucosas, que revestem órgãos ocos, como boca, narinas, faringe, estômago, intestinos, coração e assim por diante. Há também as serosas, que revestem externamente os órgãos internos do organismo, mas a respeito delas nós não vamos falar aqui. É importante destacar que há órgãos específicos para outros sentidos, independente do tato, como, por exemplo, os olhos responsáveis pela visão, os ouvidos responsáveis pela audição, as narinas responsáveis pelo olfato e a língua responsável pelo paladar. Todo órgão de sentido possui terminações nervosas específicas para cada tipo de informação que deseja captar. Essas terminações transformam as informações captadas em impulsos nervosos, enviados através dos nervos aferentes até regiões específicas do sistema nervoso central, onde os impulsos são interpretados. Essas informações vão para as áreas de projeção primária, específicas na região encefálica, daí para áreas de associação secundária, e áreas de associação terciárias. Na área de projeção primária, esses impulsos são devidamente captados. E nas áreas de associação secundária e terciária, esses impulsos são devidamente interpretados. Quando nós falamos sobre os cinco sentidos básicos, como os gregos assim o criam, já há 700 anos antes de Cristo, hoje nós sabemos que não são apenas cinco sentidos, mas, como herança da filosofia grega, nós entendemos os cinco sentidos básicos ou esteroceptores, porque a finalidade é captar informação do meio exterior. Então, nós temos a visão responsável pela visão são os olhos. A audição responsável pela audição são os ouvidos. Temos o tato, a pele, e é importante destacar todo o orifício do corpo. Onde há a junção de pele com mucosa, nessas áreas há uma grande concentração de terminações nervosas que captam muitos estímulos. Essas áreas, chamadas orifícios do corpo, são conhecidas como zonas erógenas. Atenção, as zonas erógenas não se concentram apenas nesses orifícios do corpo. Há várias outras áreas corporais que não são orifícios, que também são zonas erógenas, como, por exemplo, a nuca, a orla do cabelo, o interior das coxas, as mãos, os pés, e assim por diante. Ainda falando sobre os cinco sentidos básicos, temos ainda o olfato, o responsável pelos olfatos são as narinas. Temos o paladar concentrado principalmente na língua. Ou seja, os órgãos do sentido se concentram principalmente na cabeça, onde estão olhos, ouvidos, narinas, lábio, língua. Agora, por todo o corpo existe a epiderme, incluindo a cabeça. De todas as informações que recebemos do meio ambiente, reparem que de 75% a 90%, em média 86% das informações captadas, nós o fazemos através da visão. É claro que eu estou me referindo a uma pessoa que não tem nenhuma forma de deficiência visual. de 8% a 25%, em média 11%, vem pela audição. De 1% a 6%, em média 2%, vem pelo tato. De 0,2% a 2%, uma média próxima de 1%, vem pelo olfato. E menos e meio por cento, uma média inferior a 0,3%, vem pelo paladar. Observem bem. Nós estamos falando aí em média. Por quê? Porque a sensibilidade visual, auditiva, tátil de uma pessoa, não corresponde exatamente à mesma sensibilidade de uma outra pessoa. Então, nós estamos falando em valores médios. Isso varia muito de pessoa para pessoa. O que vale destacar aqui é que, na realidade, a grande maioria das informações que nós recebemos vem essencialmente pela visão. Portanto, aí é o principal órgão, ou os olhos são os principais órgãos responsáveis por captar informações do meio ambiente. que elas estão comando um incidente. Então,